Bom dia meu povo, bom ou não? Isso é mais um vídeo para o canal Lagoa da Roça Hoje o Lagoa está aqui na roça Está quebrando os torrões Para plantar quiabo Quiabo é bom, se não tiver o frango Come o quiabo com sal Isso é mais um vídeo para o canal Lagoa da Roça Um bom dia para todos os meus inscritos E um bom dia para todos aqueles que não é inscrito Aqueles que não foram inscritos Se inscreve no canal Lagoa da Roça O meu abraço para todos os meus amigos Ontem eu conheci um canal top lá em Brasília Parece, chama-se Pesca e Aventura Aquele joinha para o canal Pesca e Aventura, hein? Joinho barro lá em Pernambuco, bom conselho Chiquinho Sales Lá no estado do Ceará Que o nome da cidade dele é meio complicado Eu não sei falar Aquele abraço do canal Lagoa da Roça Eu espero que todos estejam bem e com saúde, hein? Que eu estou bem, graças a Deus Isso é mais um vídeo para o canal Lagoa da Roça Quando o Lagoa está em casa, eu fico inventando moda Quando o Lagoa está aqui O Lagoa, posta vídeo da Roça, hein? Olha a paisagem Da área do Lagoa da Roça, hein? Nosso Deus, ali embaixo é a cascata O moço que está fazendo a cascata falou que já pode tomar banho até de tanga Mas no meio de dezembro parece Olha lá, tamanho da bitela Tomar banho até de tanga e a cadeira vai ficar no meio daquela cascata Toda azul Amarelo só eu, né? É, ó Eu vou vir Eu vou inaugurar esse trem aí, ó Um bom dia para todos, hein? Ô, Tassio Tassio do canal é Esqueci o nome do canal do Tassio Olha que coisa Tassio Vida no Sítio Tassio Vida no Sítio Amigão meu demais Esses buracos aqui é porque eu arranquei mandioca, Tassio Com menos de um metro Cês todos que tão me ouvindo aí Arranquei mandioca com menos de um metro Já que eu tô falando de mandioca Vou te mostrar o lugar onde que eu criava cueio Cueio e galinha Isso aqui vai ser a encarnação para a horta Para facilitar a molhação, né, João? É, eu não vou filmar vocês não Você pode ficar aí Eu só gosto de filmar mais os olhos Isso é um vídeo para postar no canal Lagoa na roça, assim Eu não filmo ninguém não Só paisagem É só treino de roça Entendeu? É, ôi Vamos ficar ricos juntos, hein? Vamos não Boa demais Acorda aí, amarelinha Essa amarelinha deu um trabalho A mim já perdeu já Aqui tá o curral Aí só não tem as vacas Isso aqui já Isso aqui já foi show de bola, viu? Não, aqui era um curral Aqui criava cavalo Isso aí tudo eu criava galinha Ô O tio desse menino Alcançou a minha época Que eu criava galinha aqui Quando eu não tinha nenhum Eu tinha 253 Com o mínimo, meu, de galinha É, ôi Aqui, João Ali era furado Aqui para elas passarem para o outro lado Ali dentro Onde eu vou entrar agora Ali era onde começou Quando em Brangio Essa oração estava tudo solta aqui, ó Hã? E você quer ver Você quer ver uma coisa Que eu inventei de criar aqueles coelhos Criava coelho Comprei um Uma mixaria de coelho Com poucos Já tinha coelho Nascendo até deficiente O ruim não foi para criar o coelho O ruim foi para acabar com os coelhos Que ninguém queria Aí eu doei os coelhos Com ração, com tudo É, ó Aqui era o galinheiro, meu povo, ó Essa é a área Que elas ficavam perante o dia Quando não estava aqui, ó Elas estavam soltas aqui Um abraço Para o Tassio do canal Vida na Rosa É, Vida no Sítio Isso aqui tá Isso era o meu galinheiro, ó Isso aí tudo era meu galinheiro O Nutella tá ali Por aquele pé de planta Elas ficavam soltas Isso era do início Era aqui, ó Aqui o meu galinheiro Aí a noite Eu prendia elas aqui, ó Nesse lugar Onde tá reformando Aqui ficavam os puleiros Nessa área Aqui eram os puleiros E aqui era o canto Das galinhas botar Até hoje tem Tem cocô de galinha aqui Estreca Aqui era o canto Delas botar, ó Ó Aqui era o canto Das galinhas botar Ó Ó Encomendor usado Aí foi na época Que eu fui embora Para Betinho Aí eu tinha que decidir Se eu morava no sítio Eu morava na roça Se eu mexia com sítio Com gado, veia, bolo Que eu mexia com comércio Aí ficou aquela Aquele bolo na cabeça Mas essa é a minha vida É mais um vídeo Para o canal Lagoa da Roça Se você que não foi inscrito No canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Lagoa da Roça Um abraço Para todos Meus amigos E aqueles Que me abraçou Agora há pouco Eu só vou E vocês No canal de vocês Com dois dias Beleza? Ficam todos Com Deus E uma ótima Segunda-feira